Gabi, deixa eu mostrar pra você. Caralho! Como você tá gata. Ei. Eu sei que tá. Não, você tá linda. Não, Gabi, diga aí. A gente se conheceu onde? No avião. Vindo pro Rio. Vindo pro Rio. Você viu? Não, tá linda. Ei, vamos tomar todas hoje? Daqui a pouco a gente se desmonta, né? Tá, até já lá. Tá linda, amei. Macho, por que eu não tive essa ideia antes de você, hein? Tô me apagando, Carlinhos. Caramba! Mas eu aqui no calor do cacete, vestido de fogo. Puta que pariu. Muito bem. Ei, pera, pera. Eu ia com o look todo vermelhão, que foi a coisa mais linda do mundo. Mas, cara, de fogo, né? O fogo no rabo que eu tenho pra sempre. Ficou lindo. Eu vou postar pra vocês a foto. Mas eu vou com o segundo look, certo? Glow Shine do primeiro look se arrasou muito. Só que eu sou calorente demais. Quando eu desci ali, minha filha, aqui, eu disse... Oxe, tá calor do canto. Eu digo que tá pegando fogo em mim. Ficou perfeito. Eu vou postar pra vocês. E eu vou com esse segundo look pro baile, que eu já vou montar aqui também. Que vocês ligam. Os dois tá lindo. Lindo, 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 lindo. Já já no feed. E aí, eu vou postar pra vocês. E aí, eu vou postar pra vocês.